Doa tropa rouba, trafica e bota as putas pra mamar Isso aqui é o Castelar, tipo jogo GTA Porque lá da parte alta, esmutei um tirão de AK Cobertura por moleque da Palmeira atravessar Doa tropa rouba, trafica e bota as putas pra mamar Isso aqui é o Castelar Doa tropa rouba, trafica e bota as putas pra mamar A bicha rouba tudo, olha o que eu vou te falar Vai sentando pro ladrão do Castelar Vai sentando pro ladrão do Castelar Avisa lá que aqui é o Castelar E aqui é comando vermelho Acho que eu tô mentindo, acho que eu tô de bobeira Vai lá pra tu ver, tá todo o DOL lá na palmeira Acho que eu tô mentindo, acho que eu tô de bobeira Vai lá pra tu ver, tá todo o DOL lá na palmeira Avisa lá que aqui é o Castelar E aqui é comando vermelho Dua tropa rouba, trafica e bota as puta pra mamar Isso aqui é o Castelar, tipo jogo GTA Porque lá da parte alta escutei um tirão de AK Cobertura por moleque da Palmeira atravessar Dua tropa rouba, trafica e bota as puta pra mamar Isso aqui é o Castelar, isso aqui é o Castelar Dua tropa rouba, trafica e bota as puta pra mamar É o JTRE do BC Avá, avá, Avá PINCHE rouba tudo, olha o que eu vou te falar Vai sentando pro ladrão, do Castelar 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 Avisa lá que aqui é o Castelar E aqui é comando vermelho Acha que eu tô mentindo, acha que eu tô de bobeira Vai lá pra tu ver, tá todo dó lá na palmeira Acha que eu tô mentindo, acha que eu tô de bobeira Vai lá pra tu ver, tá todo dó lá na palmeira Avisa lá que aqui é o Castelar E aqui é comando vermelho Da copa rouba, trafica e bota as puta pra mamar Da copa rouba, trafica e bota as puta pra mamar Esse é o JR do BC